Pipoca CDs, o moral de Canacã Essa novinha tá ficando louca Pega das novinhas com a roçadeira Porcauz e Pison, o moral dos paribões A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca A novinha não bebia, endoidou, agora bebe A novinha não saia, endoidou, agora sai A novinha não se dava, endoidou, agora senta A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca E ela quer se irritar no meu bebê sem tocar Ela quer se entrar no meu bebê se tocar Ela quer se entrar no meu bebê se tocar A diferente, ela tá mudada Tão pequenininha que ninguém lhe dava nada Muito inocente, com olha de felina Pra geral saber o futuro dessa menina Hoje em chate eu passava rebolando De ver se tinha uma beira do cocô mostrando Com a descopite na mão, a desandar no brega Ou se prepara que ninguém segura ela Mentiu pra mãe, pro pai, tá desandando demais A novinha não bebia, endoidou, agora velha A novinha não saia, endoidou, agora sai A novinha não sentava, endoidou, agora senta A novinha não focia, endoidou, agora faz A novinha não focia, endoidou, agora faz A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca Ela quer tinta, nunca perfeita se tocar Ela quer tinta, nunca perfeita se tocar Ela quer tinta, nunca perfeita se tocar A novinha não focia, endoidou, agora sai A novinha não se sentava, endoidou, agora senta A novinha não bebia, endoidou, agora bebe A novinha não saia, endoidou, agora sai A novinha não se senta, endoidou, agora senta A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha não se senta, endoidou, agora sai A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca E ela quer tinta, nunca perfeita se tocar Ela quer tinta, nunca perfeita se tocar Ela quer tinta, nunca perfeita se tocar O de chate ou passava rebolando De ver se tinha uma beira do povo mostrando Com a descopete na mão, a desandar do brega Você prepara que ninguém segura ela Mentiu pra mãe, pro pai, tá desandando demais A novinha não bebia, endoidou, agora bebe A novinha não saia, endoidou, agora sai A novinha não se sentava, endoidou, agora senta A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca E ela quer tinta, nunca perfeita se tocar Ela quer tinta, nunca perfeita se tocar Ela quer tinta, nunca perfeita se tocar Ela quer tinta, nunca perfeita se tocar